Música Fala ai pessoal, beleza? Por aqui KM Projetos Artesanais Eu sou o Aureliano Evelyn Aureliano Carioca E hoje nós vamos fazer mais um teste de uma máquina aqui no nosso canal Nós vamos mostrar pra você um corte plasma com o compressor embutido Dá o que depois da vinheta Vai de novo, vai Não, não, deixa Compressor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos mostrar, é só Vamos mostrar, é porque a Silvana tá oprimindo você, hein Tô com vergonha Tô com vergonha não Ó, nós vamos mostrar daqui a pouco depois da vinheta Um corte plasma com o compressor embutido Nós vamos mostrar pra você depois da vinheta Música Então pessoal, sejam muito bem-vindos Antes de mais nada Desce aqui embaixo, deixe o seu like Se inscreva no canal Nos ajude pra que esse canal possa produzir mais conteúdo E você, meu amigo, minha amiga Não se esqueça de ativar o sininho, hein Esse sininho é que faz os nossos vídeos novos Chegar até o seu celular, tá bom Então hoje pessoal, ó Nós vamos estar apresentando pra você aqui Na prática Esse corte plasma da Super Torque Que a gente adquiriu E a gente vai estar fazendo o primeiro corte com ele Dessa vez Então eu vou primeiro fazer o corte Porque tem muita gente que não gosta de ouvir explicações Daqui a pouco eu volto falando do equipamento Beleza? Então vamos pro vídeo Agora eu vou seguir aqui E terminar o lado Pode ficar Tchau 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 Uma viga aí Oito Oito centímetros Olha a grossura Olha a capacidade do corte pessoal Muito boa, né? Claro e evidente que a gente ainda está no primeiro corte A gente ainda está se familiarizando com o equipamento Mas o corte é muito bom, muito rápido Olha na peça como ficou Nós vamos fazer com isso aqui O suporte para o diferencial traseiro do nosso trator Eu vou fazer agora uma meia lua aqui Para encaixar o diferencial aqui dentro De um lado e de outro Depois nós vamos dividir e vamos fazer os dois lados em cima dessa mesma peça Eu vou cortar agora aqui com ele Eu quero mostrar aqui para você primeiro uma outra coisa Isso aqui foi cortado no maçarico Olha como que tem sobra de material Gota do material derretido Olha no caso do plasma da supercorte Da supertorque Apenas uma lixadeira leve passando aí O serviço está feito, está pronto Vou tentar fazer a meia lua aqui Lembrando a vocês que é claro e evidente que eu não sou profissional nisso aqui ainda Já tenho que fazer bastante serviço para pegar a manha do equipamento Mas vamos tentar fazer E aí E aí E aí E aí Você vê Que fica muito bom Muito top Muito bom mesmo pessoal Claro Eu vou ter que abrir mais um pouquinho aqui Porque eu acho que ficou estreito Não vai caber o diferencial aqui Mas você vê que corta Rápido e fácil Vou tentar abrir um pouquinho mais Olha a precisão disso minha gente Esse corte da Super torque é muito bom Muito bom mesmo Agora eu vou fazer o outro lado aqui Já vou também fazer Um recortado aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Estão vendo aí, né? Agora eu vou fazer do lado aqui a outra meia lua. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, para você ver como fica. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Muito bom. Eu vou estar agora fazendo a separação dele aqui. Vou puxar, vou empurrando aqui. Aqui, ó. Vou ter que ver aqui onde que está. Vou jogar para lá, hein? Não, vou fazer para cá. Vou jogar para cá. E aí, ó. 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 Vou dar um acabamentozinho aqui, ó. E aí, 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 ó. Então pessoal aí Como ficou Isso aqui agora você vai ver a gente montando lá No terceiro Vídeo de construção Terceira parte do nosso trator traseiro Trator caseiro com Motor diesel 4x4 Isso aqui vai ser o suporte que a gente vai adaptar lá agora Deduzo que deve ter aqui uns 8 centímetros Que é o que eu preciso lá Você está vendo que aqui foi feito tudo na mão livre A gente não fez ainda muita medição Porque nós ainda vamos dar acabamento a isso aqui O ideal é você fazer o desenho antes Ter talvez um gabarito Para poder ajudar você no corte aqui Então a gente cortou na mão livre Sem prática Que é o primeiro contato com a máquina Mas olha Se comportou muito bem Mesmo eu não sendo perito nessa área Nunca ter trabalhado com uma máquina dessa Você vê que a gente consegue Então você meu amigo Você meu irmão Que está me assistindo aí E que deseja melhorar a tua oficina Ter um equipamento para cortar as tuas peças E tu não tem tanto conhecimento Como eu não tenho Olha a solução aí É o corte plasma da Super Torque Com o compressor embutido Totalmente portátil Apenas 20 quilos Você pode levar para onde você quiser Aonde você tiver uma rede 220 Você põe ele para funcionar Então assim É um equipamento que eu na verdade Estou tendo o primeiro contato Mas que já de cara Eu recomendo para você Outra coisa que eu recomendo também É você estar fazendo como a gente está aqui Usando equipamentos Luva, máscara, óculos Luva, óculos Você está usando o seu equipamento de proteção Porque você viu que espirra bastante fagulha E se uma bolotinha dessa incandescente Cair no teu pé Cair na tua mão Cair no teu corpo Vai te gerar uma grave Grave queimadura De até terceiro grau Então assim Recomendo para você o maquinário Mas recomendo também os seus EPIs Os seus equipamentos de proteção Tá certo? Nós estamos aqui improvisados No cantinho da minha casa Nós ainda estamos sem oficina para trabalhar Mas Não teve jeito Tivemos que testar Tivemos que testar O equipamento Tá certo? Equipamento muito bom pessoal Muito bom mesmo Para a gente Que não tem conhecimento Que é leigo O equipamento Se mostra muito fácil de usar Não é verdade? Deixa o seu joinha aí Muito fácil mesmo Deixa o seu joinha aí no canal E eu vou passar agora A falar para vocês Das especificações técnicas Do equipamento Então pessoal Estou eu de volta agora Eu vou falar agora De alguma coisa da máquina Que você pode pegando aí Para você que vai fazer uma análise Que está pensando em comprar Recomendo muito bem Essa máquina Pois o grande diferencial dela É que ela já tem aqui O compressor embutido Eu vou mostrar para você Como funciona essa questão Do compressor embutido Daqui a pouquinho Plasma São até 50 Pessoal Até 50 amperes É uma máquina muito boa Entrega uma potência violenta Ela tem 250 volts de saída Pessoal É bruta Corta Com precisão até 10 milímetros Separa até 12 né Meia polegada Uma máquina muito interessante Muito boa Tocha Como eu já disse Ergonômica É Tem uma proteção de gatilho aqui Para você não apertar Acidentalmente o gatilho Tem essa proteção Achei muito interessante A posição de trabalho E a pegada Da tocha também É muito boa Muito interessante Eu vou ligar ela aqui Botão liga e desliga dela Fica aqui na parte traseira Pronto Equipamento Já está ligado Você tem aqui na frente O display Esse display mostra Qual que é a amperagem Precisa né O bom do display Digital É que ele mostra Com precisão A amperagem de trabalho Que você está usando Tem um LED indicativo Também aqui ó Se é De aquecimento Se ela aquecer Ela tem uma proteção térmica Também É Desse lado aqui ó É o controle De pós vazão De um segundo Até Dez segundos De pós vazão Muito interessante Eu vou mostrar pra você O funcionamento também Da pós vazão E nesse botão aqui Você controla A amperagem Então você vê aí ó Ela Começa aqui No caso Vinte né Dezenove Mais vinte amperes E vai Até Os cinquenta amperes Cinquenta e um aí Mais cinquenta amperes Tá certo Beleza É Muito fácil De manusear O pino dela também Olha É muito Fácil de tirar Né De rosca Você já soltou ele Encaixe também É muito fácil O cabo terra De engate rápido Nove milímetros Me parece que é nove Como funciona Após vazão Do ar Eu vou pedir o Adriano Pra poder Segurar o telefone Pra mim aqui E eu vou Mostrar pra você Aqui ó Note que só está A inversora Funcionando Somente o inversor O compressor O compressor Não funciona Ele só funciona Quando eu aperto O gatilho Então eu vou apertar O gatilho Chega mais perto Pra ouvir o barulho Legal O compressor O compressor está funcionando Está configurado Para apenas Um segundo De pós vazão A partir do momento Que eu Desapertar o gatilho Vai ficar um segundo E o compressor Desliga automaticamente Vamos configurar Para cinco segundos Acionei o gatilho Acionou o compressor Desliguei O gatilho Cinco segundos Depois O compressor Está desligado Está certo? Então assim pessoal Essa É a facilidade De se ter Uma máquina Muito Flexível Para todo tipo De trabalho Manual 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 de instruções O termo de garantia Um ano pessoal Um ano Um ano De garantia O saque Da Supertorque Eu já mostrei Para você Que é bem eficiente No caso da minha Cabe 180 Não estou fazendo Propaganda Para a empresa Mas eu estou te mostrando Um equipamento Que compensa Um equipamento Que é Ó Porreta Muito bom Está certo pessoal? Então esse foi o O nosso teste Da nossa Corte plasma Eu deixo você aí Na santa paz de Deus Não esqueça Tá ó Deixe aqui embaixo A sua inscrição Verifica lá Se você já está inscrito Se não Se inscreva Ative o sininho Ó Clica lá Ó Ative o sininho Para que você continue Recebendo os nossos vídeos E não esqueça Daquele Like Tá bom pessoal? Isso aumenta a relevância Do canal Tá certo? Um grande abraço A todos Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau